veste, veste, veste go veste, veste, veste go veste, veste, veste go veste, veste, veste e a cabeça, a cabeça é só comigo veste bem veste bem veste bem amores amores eu quero menina do céu orgulhosa fala no midi Não quer nada, tudo bom? Não, você acha que não tem uma cara não? Ah meu filho, já é, já é, já é pro Youtube É bem canais É porque eu não sei mesmo É porque eu não sei mesmo